Como é a brincadeira? Como é a brincadeira? É assim, você tem que jogar e fazer uma pergunta Fazer uma pergunta, se eu acertar dentro daquele Qual eu ganho? E se eu errar? Você perdeu Eu perdi, então arrumar, né? Quer partir para tentar ganhar? Então é quatro bolinhas para cada um, né? Bem, então eu vou começar fazendo minha primeira pergunta Minha primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? Se eu acertar Se eu acertar Eu ganho, então se eu acertar Lá dentro daquele copo, você vai passar Três meses lavando a casa Varrendo e espanando Combinado? Primeiro ramar verde, que é a esperança Errou! Se eu acertar, você vai me dar seis reais Errou! A próxima pergunta Será? Se eu acertar agora Ela vai passar Cinco anos me banhando Não é que você venha cagar Errou! Se eu acertar, você vai me dar seis reais, entendeu? Errou! Se eu acertar Essa daqui Eu lhe dou cinco pizzas Você vai passar Você vai passar lá no cartão E eu lhe dou o cartão uma vez no mês Errou! Para você achar o que você quiser É sério! Errou! Não valeu! Se eu acertar, você vai me dar Se eu acertar, você vai ter que me dar Se eu acertar, você vai ter que me dar Se eu acertar, você vai ter que me dar Errou! 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 Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Errou! Não vou abrir! Errou! Eu ganhei Não vale!